Música Solidariedade, os metalúrgicos da grande Curitiba entraram na luta para ajudar as vítimas das chuvas que devastaram o Paraná nos últimos dias. Na última semana, metalúrgicos de várias empresas aprovaram em assembleia, em porta de fábrica, o desconto de R$ 2,00 na folha de pagamento de cada trabalhador para ser doado aos desabrigados. Além disso, o SMC vai instalar nas empresas postos de coleta para arrecadação de mantimentos e agasalhos, além de outros itens solicitados pela Defesa Civil. As ações fazem parte da campanha Força Solidária, criada pela Força Sindical do Paraná, como apoio aos desabrigados. Na reunião de emergência convocada junto aos sindicatos filiados e apoiadores da Força, ficou acertado que todos estarão enganjados na luta para arrecadar doações, como explica o presidente da Força, Sérgio Butica. Mais uma vez a Força Sindical sai na frente, puxando uma campanha junto dos trabalhadores, para que os trabalhadores também contribuam com os desabrigados dessas enchentes recentes no Paraná, como em 2011. Acho que a iniciativa dos trabalhadores poderá ajudar na sensibilidade da sociedade organizada, principalmente das autoridades do Paraná e federais, para que o Paraná tenha uma melhor assistência do que está tendo nesse momento. O que foi proposto? Como vai se dar essas ações, esse projeto? Nós vamos trabalhar por regiões, focando principalmente nas regiões mais atingidas, mas todas as entidades sindicais vão estar buscando doações, seja ela em espécie financeira ou doações específicas para atender os desabrigados, para que a gente consiga dessa forma contribuir e sensibilizar a sociedade que, nesse momento, precisa mais do que nunca de ter um respaldo para aqueles que hoje estão passando por sérias dificuldades com as enchentes que aconteceram nos últimos dias. Para fazer sua doação, procure o posto de coleta na sua fábrica ou vá até a sede ou subsede do SMC. Vamos ajudar, companheirada. O Paraná agradece. Agradece.